A primeira sugestão que eu daria é que os colegas médicos não prescrevessem o medicamento sem que haja evidência científica, tanto quanto em relação ao benefício, quanto em relação ao risco nesta condição. Com relação aos pacientes, eles têm direito sim de recusar a prescrição médica e aí é importante que o paciente e o médico tenham uma conversa franca sobre isso e que o paciente tenha direito de ser esclarecido numa linguagem que ele entenda a respeito do benefício e do risco do medicamento à luz da evidência científica. Na verdade, quando um medicamento é prescrito a um paciente, o paciente tem o direito de ser adequadamente informado pelo médico e o médico tem a obrigação de explicar para o paciente e fundamentar aquela prescrição que ele está fazendo. Quando o médico vê que a recusa do paciente pode trazer um prejuízo muito grande para a pessoa, porque o medicamento tem uma evidência de um efeito adequado, ele tem uma evidência de segurança, então cabe ao médico orientar e informar a pessoa em busca da adesão terapêutica com o objetivo de oferecer o melhor tratamento possível. Agora, quando o médico oferece um medicamento para o paciente, é prudente que ele não ofereça um tratamento que não seja baseado em evidência científica quanto ao benefício e quanto ao risco. Qualquer das situações em que o médico passar medicamento para o paciente, é adequado que o paciente procure se informar, que o médico procure explicar para ele adequadamente e que seja garantido o direito do paciente de aceitar autonomamente, de maneira informada e de maneira livre ou não a prescrição do médico. Então, é direito do paciente aceitar ou recusar a prescrição, é obrigação do médico informar corretamente para o paciente os benefícios e os riscos e a evidência científica relacionada à prescrição que ele faz e aí os dois, numa conversa, chegam a um acordo em relação ao que é melhor para aquele paciente em termos de tratamento.